Já foi o tempo que eu perdia tempo Conheci os momentos, suas crises Agora quer, daqui a pouco não quer E volta a me querer só por capricho Eu percebi que fui só um brinquedo Te mostrei o dedo e mandei se fuder Agora chora querendo brincar Só que não vai poder Dobra a produção Que ela bebe até cair no chão Que tá sofrendo não é novidade Não quer me ver, então muda de cidade Dobra a produção Que ela bebe até cair no chão Que tá sofrendo não é novidade Não quer me ver, então muda de cidade Talvez nem assim me esqueça Entrei na sua cabeça pra te dar vertigem Enquanto me vem passando na sua rua E correu e vir direto pra mim Eu vou também, não sei se queria brincar Vamos de pique-esconde, agora tô Agora não tô quem mandou sem brincar De falso amor Eu entrei no seu jogo e me adaptei Passei de fase, te sofri em ti Provei pra você que agora eu sou mais eu Eu era mais você Olha o bobo que eu fui Dobra a produção Que ela bebe até cair no chão Que tá sofrendo não é novidade Não quer me ver, então muda de cidade Dobra a produção Que ela bebe até cair no chão Que tá sofrendo não é novidade Não quer me ver, então muda de cidade Não quer me ver, então muda de cidade Levi